Fala galera, hoje vou mostrar para vocês uma novidade da Soundmax Amplificadores, o Soundmax Bob 1500.4. O modelo é uma inovação no mercado de som automotivo, sendo o primeiro modelo a ser voltado especialmente para as caixas residenciais, conhecidas como caixas Bob Esponja no Nordeste. Sendo assim, o amplificador tem como diferencial trabalhar com alimentação 110 ou 220 volts e saída 14 volts de corrente direta de 5 amperes. Esta para ligar os dispositivos da caixa Bob de 12 volts com mesas de som ou players. Com esta configuração, possibilita maior economia nesse tipo de projeto, pois elimina a necessidade de fonte automotiva 12 volts e também diminui a quantidade de cabos e fios necessários para sua instalação. Conta com capacidade de amplificação de 1500 watts RMS, totais distribuídos nos seus 4 canais. Ou seja, são 4 canais de 375 watts RMS a 2 ohms, contando com a opção de ligação em bridge, somando sua impedância e potência a cada par de canal. Veja algumas características que, assim como o próprio modelo da marca, o SX-1500.4, o modelo Bob 1500, deve contar também. Conta como diferenciais o ajuste individual de ganho por canal, o que facilita a utilização de alto-falantes de tipos diferentes no mesmo amplificador, diminuindo a necessidade de processadores ou controladores externos. Possui LED multi-indicador de status. Também individual, proporciona informação de distorção de maneira fácil e precisa a cada canal, diminuindo bastante o risco de queimar alto-falantes. Além disso, o sistema de proteção com a combinação de cores, facilita a leitura e indicação de problemas. Com resposta de frequência full range de 10 a 20.000 Hz, pode ser aplicado com qualquer tipo de alto-falante. Veja mais informações sobre o lançamento. É montado uma carcaça de alumínio robusta, extremamente resistente, possuindo ótima capacidade de espação de calor, graças às aletas envolventes, que aumentam a área de contato com o ambiente. Possui a cada parte de canal, um crossover fixo embutido, com cortes low-pass e high-pass, fixados em 100 Hz, além da opção flat. A opção flat é uma para ser utilizada em sistemas com crossover ou processador externo. A HPF, para ser utilizada em alto-falantes que não reproduzem graves, com médios drivers e tweeters. A LPF é uma opção para ser utilizada com subwoofers. Ainda conta com conectores robustos com guia de isolamento de cabo, proporcionando maior desempenho e segurança na instalação. Todas as conexões de entrada de sinal são feitas através das conexões RCA. O que achou do modelo? Deixe seu comentário. Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho